Vamos lá Continuando aqui A Cidrávia que é esperta Conseguiu perceber De longe Utilidade 94 Vamos lá Capaz que de lado ali possa ter um Ou outro, mas Vamos direto para o que interessa aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos ver Que tem Essa caverna aqui Essa caverna aqui Vamos ver Bom Acredito que para os dois lados Estava no mesmo lugar Vamos ver Opa Eu errei ainda Achei que tinha entrado ali do outro lado Mas não tem Para cá o negócio mesmo Vamos ver 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 Aqui O resto do tempo quando começa a ficar alto é difícil de perceber, a não ser que você encoste neles. Por isso para mim é o modo mais roubado que tem, porque não tem como ser mais fácil que isso, ninguém te atacando. Vamos lá escolher um lado, primeiro aqui e nele. Aqui é a saída então. Travou ali na pedra. Parece que é meio ruim sair em terceira pessoa que você acaba perdendo pouca noção da distância. Encosta neles. Aproveita que quando perde a percepção vão pegando tudo que tem em volta. E aí mano, puxar o que é forte. Já vou ter que upar a força mesmo para pegar a adaga de osso de dragão. Aqui vai um item cada um. Aqui estão cada um em uma porta. Aqui fica mais claro é só clicar ali que já dá a indicação de cada uma das portas. Apesar que não tem segredo nenhum. É complicado para conjuração. Só sumonando é bem chatinho mesmo. O negócio é usar roubo de alma. E aí é difícil parar ali no meio. Bom, essa saída nenhuma não vai me servir. Vou usar só a adaga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, isso é forte. Vaciota. Bom, tem ali em cima. Vai, quem quiser ler. Dá umas pausadas aí. очки. A trapzinha ali. Acabei de passar e abrir o baú. só que essas traps nunca tiram tanta vida as que tiram a vida é aquelas de passagem que parece uma garra aquelas ali sim, isso ai tem que acredito que aqui seja a saída vamos lá pegar o item aqui e cair fora vamos pelo outro lado pegar o segundo item brincar um pouco com a geração vamos lá enlarge se vamos ver o que tem que pegar aqui caramba, arrancou nada de vida dele o que acho que aviso ou uma chave antes de pegar um bom, é também não tem nada para pegar sem vergonha é duro em bom um lado ta feito só falta o outro lado agora também jogar em stealth com arco o arco se tiver com arco na mão se tiver em stealth se você rolar ele vai rolando pode ser que permanentemente até a gente não pode até acabar a stamina você não precisa ficar apertando o botão para ele rolar uma vez uma vez para cada vez que você aperta o botão já vai rolando rolando você tem que parar senão ele vai embora boa até acabar a stamina boa você acaba fazendo umas coisas até rápido até porque atira o cara rola 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 atira no outro você tá vendo você arranca até bastante dano saiu do stealth dano some deixa eu ver deixa eu ver esse negócio aqui caramba esse bicho aqui ta forte só lhe dá uma olhada ali só lhe dá uma olhada ali pra ver eu fico iri lá agora que sa aparata já vende 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 Ok Wait, once So that I was in our mouth Let's go Let's go Nothing special There is nothing There is nothing There is nothing There is nothing So, let's go So, let's go I'm curious Let's go Let's go Let's go I'm going to put a point Oh, just a money Let's go Well, now Let's go Let's go Let's go Eu buguei aqui Sai daí Vamos cansar ele Entra aqui Caramba Caramba Eu também não tenho farto pra matar esse cegado lá, vamos brincar com ele um pouco sai fora de novo vamos vamos acabar com a brincadeira não é? é ela amiguinho ta ai uma mascara que coisa não? não é? 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 valeu falou não é? não é? não é? então Tchau, tchau. 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 Tchau.